Uou, yeah, mano, o Adrian aqui, bro Cara, bateram a meta de ontem bem tranquilo, né, velho Então, ó, então toma essa meta aí, ó Hoje eu tô louco, hoje o patrão ficou louco, entendeu? Mas enfim, mano, cama horrível como sempre, né, velho Eu acabei de acordar, ok? Eu até, até que eu ia arrumar ela hoje, mas não arrumei Hoje eu vou tá falando, né, mano, qual que é o meu PC gamer Que é a primeira vez que eu tô mostrando aqui, olha que gamer Eu tô devendo esse vídeo há muito tempo já, né, cara Já tem um bom tempo, já deve ter um mês que eu tenho o meu PC Esse gamer aqui tá cheio de poeira ali, velho Mano, eu tenho que limpar isso aqui que eu tô de mudança, tá ligado? De novo, então eu ainda tô vendo a parada, ok? Mas eu vou limpar tudo certinho e, né, enfim Bom, mano, acho que não tem muito o que falar, na real Acho que é mais a parada dentro dele Eu já vou mostrar, primeiro, o teclado Caralho, só que é um teclado O microfone é o mesmo BM-800, né, velho Isso aqui mudou, cara, agora que eu lembrei Qual que era o nome desse aqui? Achei, velho, procurei aqui É um GamerWire P2 É aquele ali, o modelo, ó PH101 Ele é bom, mano, dá pra ouvir tranquilo nele Ele tem microfone aqui também, né, mano? Dá pra ver aqui, ó Porém, o ódio dele não é tão bom, cara Por isso que eu não gravo com ele, né, mano? Prefiro mais esse daqui Porque ele é... Ele é bom, mano Ele abafa bastante o ruído Ele é bom, entendeu? Ele é bom Meu teclado aqui Gamer Membrana Caraca, poeirinha aqui, velho Não... Enfim, cara Ele é bem bonitinho, na real Deixa eu apagar a luz Pou Tranquilo, velho Aqui, focado nele Se tu clicar no FN E no... Inferir aqui, ó Pou Daí muda, cara Fica indiferente em forma Tá vendo? Onde eu clico Fica dessa forminha aqui Bem legal Vou mudar aqui de novo, ó Toma Daí tem esse modo aqui Que ele fica, tipo Apagando, eu acho, né, velho Ó, fica aqui Nananana Vai apagar daqui a pouco, velho Confia Aí tá apagandinho Apagou Enfim, tem esse aqui Que é o modo gamer, né, mano Fica aqui com o bagulhinho, ó Legalzinho Esse modo aqui Aqui também é legalzinho, ó Tá ligado? Esse aqui Que é meio lateral, né, velho Lateral, enfim Esse aqui Esse aqui Esse aqui ele faz Quando tá ligando o PC, tá ligado? Aí, aí fica daqui no meio, ó Esse aqui Que eu acho que é esse aqui mesmo Ele é bem daorinha também, pô Daorinha, daorinha Esse aqui que é daora Mano, esse aqui eu curto, velho A gente clica, ó Ele meio que explode o lugar, velho Acho que é muito daora, hein E aí Acabou o teclado gamer Pra quem tiver afim de comprar Esse aqui, ó Teclado mecânico gamer É dragon Tá em estoque O meu aqui, meu Switch Acho que é o nome É vermelho, entendeu? Eu acho, na real Provavelmente Acho que é vermelho É que eu tô ouvindo aí, cara Tu que manja aí do bagulho, ó É o barulho quando eu tô clicando, entendeu? Enfim O mouse, né, mano O G Pro M7 Muito bom Até hoje comigo aí Já tem um bom tempo que eu tenho ele, cara Mais de um ano E, cara Nunca me deu problema, velho Mano, qualidade ótima Provavelmente eu vou comprar Um outro dele no futuro Ou eu compro um outro aí Que eu também tô afim Porém eu quero fazer um vídeo dele até, velho Ah, e a outra parada aqui Que eu acho que é o monitor, né, mano Que, né Não tem mais Por enquanto aqui Eu comprei na Kabum Mas, enfim, mano É um monitorzinho normal aqui, ó HDMI Nananã O máximo que dá pra ele ir É um HD normal, entendeu? Não é tanta coisa Mas, mano Pra mim já tá ótimo, tá ligado? Eu queria priorizar desempenho Não queria 1.080p de cara, entendeu? Pra mim Isso aqui já tá ótimo Mas, com o tempo Eu vou querer trocar, né? E, bom, cara Agora vamos pra máquina, né, velho Olha aqui a máquina, cara Uau O cooler ali, mano Isso aqui me quebrou Porque ele só tem Uma cor, velho Aí quebrou totalmente Minha vida Não é igual o gabinete O gabinete eu deixei vermelho ali Pra combinar com o meu Bagulho aqui, né, mano Porém ele não tem como mudar, velho Mas, enfim, mano Vou falar tudo Toda a parada que tem dentro dele aqui E, antes de mais nada Na real, velho Olha aqui da olhinha, mano Tem como eu trocar a cor dele aqui, velho Toma Ali do cooler, ó Vai pra verde Vai pra azul Olha que aqui Combina os dois, né, velho Tem como eu diga que ligar Ligar aqui de novo Deixar branco, velho Mano, branco Acho meio estranho, tá ligado? Isso aqui que é meio amarelo Isso aqui que é um azul Um pouco mais forte Rosa Isso aqui que é literalmente o Google, velho Se eu olhar bem Caraca, não tá focando direito, cara Mas é tipo a cor do Google ali, tá ligado? Aí aqui dá pra ver melhor, né Ó, verde É, na real tem um roxo ali Mas, enfim, ó Tem esse aqui que é o É o gamer RGB mesmo Não dá Tem aqui que ele muda alguma cor também Mas fica girando Esse outro aqui que fica com uma cor Mano, mano, mano Ah, esse aqui ele vai apagando E vai trocando, não é? É Que eu acho daorinha também Esse aqui que é a mesma parada Com a que é um pouco diferente Também eu curto Esse aqui que fica rodando E aqui onde já tava, né, velho Muito bom, mano Muito bom Curto mais Mano, viada Enfim, mano Agora bora lá, cara Fonte Eu comprei uma de R$4.080 aqui W, né, mano O que eu acho ela boa? Ela tá em promo, mano Tá em baratinho aqui, ó Como que ela é normalmente, velho Ó, tá, mano Aproveita aí, cara Daqui a pouco acaba a promo Enfim O editor já foi Deixa eu apagar aqui, ó Gabinete Gamer E aqui o meu aqui É, eu acho que eu fui um pouco além Não deveria ter gastado tanto Mas ele é legal, cara Ele é legal Aqui o outro, né, mano Então é o Xeon E5 Ele é bom também Muito bom, na real Aqui o Cooler Que é um L4 Da Igo Muito bom, mano Caraca, tá até aqui Bem barato Ô, louco Quer dinheiro? Já esteve melhor Mas tá ainda disponível aqui, velho Pelo menos onde eu tô aqui Na Pichal Tá, vamos lá Continuando Tem aqui o Kit, mano Isso aqui é um Kit Um combo, né Que eu comprei, cara Que vinha a placa-mãe Vinha a de refrigir de RAM E também vinha mais alguma parada Eu acho, velho Eu tô ficando louco Aqui, ó Vinha isso aqui, né, mano Mas nem é o que eu coloquei aqui Porque eu acho que eu coloquei melhor Pelo menos no vídeo que eu vi lá no YouTube Lá que era do TecnoArte Que eu pensei aqui É praticamente o que o TecnoArte montou lá Num vídeo dele, né Porém, alguma parada eu mudei Mas enfim, mano Eu coloquei esse link aqui Vou deixar o link aí Mas eu nem tô ligado Que tinha CLP, velho Eu queria mostrar que eu comprei por um Kit, né, mano Quando eu tinha ainda Placa de vídeo Essa aqui É a... né Essa aqui É 2GB de RAM Mais GTX 950 Mas ela é boa, mano Não tá dando problema pra mim Com nenhum jogo Eu rodei tudo que é jogo no Ultra aí Por enquanto É que eu não tenho GTA, cara Comprado Um dia Acho que eu vou baixar Pirateado aí Comprado, né Dá aquela olhadinha, mano Roda Concortei na roda, cara Não tive problema nenhum Ah, o HD É de 1TB Aqui tá Mano, ó A Kabum é o lugar mais normal Pra tu comprar HD, cara Que é bem mais barato É que aqui não tá em promo Mas quando tá em promo Abaixa bastante, velho O Teclado Gamer já foi Red Hat já foi Acabou, velho É isso, mano Esse é o meu Setup Gamer 2021 Uau Mas agora, mano Eu só queria agradecer, velho Porque, mano Tudo aquilo ali É pela galera que vê meus vídeos, né, mano Que, cara Acompanhou até hoje, mano Cara, eu fiquei muito tempo sem postar vídeo aqui Algum... Mano, acho que... Caraca, velho Já fiquei, tipo, 3 meses sem postar vídeo E eu postava E a galera ainda tava lá por mim, cara Então, mano Não tem como abandonar esse povo, velho Quem não tem vida, na verdade, né, velho É, quem não é louco Mas, enfim, cara É isso Espero que tenham gostado Meu Setup Gamer Muito louco Bora bater a meta de liking aí Do início do vídeo, né, mano Acho que é quinhentão, né Provavelmente Vou colocar quinhentão aí Porque o pai tá louco Vou fazer outro vídeo Rodando jogos que eu jogava lá No PNF Vamos ver como é que roda aí, velho Eu já tô ligado que roda Mas eu quero jogar, mano Ter a experiência gravando e tudo mais E agora gravando tudo em 1080p, né, velho Qualidade nova aí pro canal E aí, mano Tamo junto Deixa o like aí, cara Vira inscrito Porque agora é o momento, né, mano Agora tem qualidade monstra, velho Enfim, mano Tamo junto aí E tchau, tchau Cara Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri